21 horas do dia, ou melhor, da noite de sábado 29 de fevereiro de 2016 A Luísa Bete Cipriano da Silva e eu, a Bete Cipriano e eu, a Dionísio Gomes da Silva Estamos aqui no lançamento do livro Aventuras de um Carreteiro pela América Do amigo Roberto Álvares, aqui de Jandar do Sul, Paraná Estamos aqui no Centro de Convivência da Melhoridade, em Jandar do Sul Aqui o pessoal na fila, o professor Jonas Morales Azolini Adquiriu aqui com a Salma, sua esposa, o livro do amigo Roberto Álvares Ele está ali dando autógrafo, inclusive para a primeira dama Não sou a primeira dama Consideramos ainda a primeira dama, sim, como não Temos duas primeiras damas, na realidade A Nelly Pontara e também a nossa amiga da cultura A Solange Cunha Rodrigues E é isso aí, adquiriram também o livro Aventuras de um Carreteiro pela América Aqui o Poquetel, pessoal, amigos, parentes, inclusive já adquiriram o livro lá Aqui, familiares Vereadora Sônia Ivete Maciel Também veio prestigiar Já comprou o livro, a vereadora Estou filmando, mas não tem problema não Aqui, esposa do Confrado e Roberto Dias Álvares Cunhada E a nobre vereadora Sônia Ivete Maciel Também com seu livrinho O Roberto já autenticou? Já autografou? Ainda não, né? Entra lá na pila, por gentileza Pede licença para a turma aí Aqui, professor da universidade Também presidiando O lançamento do livro do sobrinho Esqueci o seu nome, você me desculpe? Wilson O Wilson, aqui Nilson, Nilson, Nilson Nilson? Oliveira De Oliveira Você era de Jandaya? Não Não, não Sempre de Maringá Conta, mãe Já tiramos uma foto aí com ele aí A minha rádio patroa, a luz aberta E agora filmando, hein? Aqui não é a Rede Globo Aqui é a Rede Bobo Do Ponga Rede Bobo É, Rede Bobo Aqui A avó do Roberto Tia, avó, né? Alguma coisa assim Vó mesmo, né? E a sogra? A sogra Mas é nova ainda A balieira está aqui, ó A balieira Essa é nossa, ó A Inês Gardinho É tudo parente Aqui não é parente, é primo É irmão, é Tá lá Parabéns aí, viu, jovens? Parabéns Aí o bate-palmo da Salma e da Elizabeth É, é, é É, é, é É, é, é